Meu Deus do céu, olha como acordamos aqui hoje, muita neve, então hoje o dia vai ser de diversão na neve, então vamos andar de culo patim, descer aqui de culo patim, vamos limpar aqui nossas placas solar, vamos fazer guerrinha de neve, dá para fazer um boneco gigante de neve, nossa dá para fazer muita coisa na neve, olha isso, aqui está limpinho desse lado porque o vento, a neve estava vindo do lado de lá E do lado de cá, nossa está frio para caramba, do lado de cá o biduzão todo cheio de neve, olha os prafuzinhos do bidu que da hora, cheio de neve e ainda está nevando um pouquinho, não sei se é o vento que está jogando os floquinhos de neve da árvore, mas eu acho que vai chover, vai nevar mais ainda e está lindo o biduzão, muita neve, muita neve, muita neve Olha o buracão, olha como que a gente está aqui, andando, quase ali na porta do bidu que está de neve E o desafio vai ser levar o Chico para fazer xixi, porque olha só, está muito fundo a neve, então a partida dele vai afundar e a neve vai pegar na barriga, então a Nô está ali procurando um lugar mais raso Que ele consiga fazer o xixi dele, talvez mais lá perto da árvore, amor? Onde? Sei lá, da árvore ali Ele faz aqui assim, olha Ah, tá Chico, faz só o xixi, hein, meu filho? Faz xixi, meu filho Ele vai andar na neve Deixa ele andar e a gente passa Ah, só para não molhar a barriguinha, né? E olha só, mas o sol está querendo sair, olha que lindo que está isso Olha só O sol está querendo sair aqui Olha como é que está o carro A placa solar Vou te dar o celular para você filmar aí Olha lá onde ele está querendo ir Ah, ele que está se enfiando, né? Daqui que eu vou te mostrar como que está lá E aí, meu filho? Só neve, Chico? E ele que está indo, porque já podia ter voltado já Olha lá Meu Deus, vamos, Chico Olha lá, foi fazer xixi de novo, já fez duas vezes o xixi Ele gosta de neve Ele gosta Meu Deus O problema é que o pelinho gruda na neve e fica tudo cheio de neve Mas deixa eu mostrar como que está o bidu para vocês Dá um tchau aí, meu amor Nossa, está linda demais A neve é linda, vai dar um trabalho A neve é linda, mas dá um trabalho, não dá, Chico? Vem aqui no meu colo Cadê essa barbicha? Deixa eu ver essa barbicha? De neve? Olha aqui para a mãe, Chico Ela está feliz andando na neve Ela está feliz Ai, que lindo Ela está feliz Olha aqui, mano Ela está solstichinha Na neve Ele está pulando Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá Ai, que demais Ele faz o mesmo caminho de volta, tu viu? Ai, que gracinha Que delícia Nossa, tem uns tufos, agora está caindo umas bolas E vai ficando meio duro, né? E vai ficando meio duro, né? É, fica de repente Nossa, ali Ela vai se agregando uma na outra Nossa, sabe o que eu acho que eu vou tentar fazer? Uma bola de neve para ver o efeito de bola de neve Será que rola? Bola de neve para ver o efeito de bola de neve? A força é porque meus pés aqui estão congelando Nó a minha mão, então Nó? Não, está trincando Olha só a quantidade de neve que tem aqui em cima Acho que nevou uns 20 centímetros de neve 20 centímetros de neve Mas é isso aí, ó Olha o tanto Eu consegui tirar da placa daqui da frente Agora estou tentando tirar da Clara Boy ali Senão fica pingando dentro do carro E tirar das placas de trás também Porque, ó Tem um solzinho requenguela Mas isso já ajuda a carregar nossas placas solares Para a gente não ficar sem o aquecedor Então, sigo aqui A Nó já limpou aqui a parte da frente Olha lá Já tirou tudo aqui Está morrendo do frio Então eu vou tentar tirar o máximo que eu conseguir aqui Para a gente entrar e se aquecer um pouquinho Vocês conseguem ver ali, gente? Uma caminhonete 4x4 Eles já são daqui Moram aqui Moram aqui E ele não está conseguindo sair Será que a gente vai conseguir sair, amor? Não A gente não quer sair hoje Depois O problema é que se continuar Desse jeito o carro É ficar vendo nele A gente mora aqui, não tem problema Tem bastante comida Por uma semana Meu Deus do céu Tem comida por uma semana Vamos ver se ele vai conseguir sair Depois, quando a gente pega uma pá Um balde Vai catando as coisas Vai cavucando um caminho aqui, né? Um caminho, um caminho Talvez pedir para a patrola Que hoje a gente viu ela passando lá Ela passa ali no trem do fim do mundo Mas não passa aqui no campo Passa No meio do campo A gente talvez teria que pedir para ela Fazer um caminho para a gente conseguir sair daqui Porque nevou muito, muito Ninguém estava esperando essa quantidade De neve O volume de neve Não saiu, Mor Não? Desistiu Desistiu? Vai deixar o carro ali? Desistiu, saiu Saiu já Deixou o carro lá Deixou? Deixou Olha lá Já saiu Deixa eu ver Tinha muito susqueira, né? Deixa eu ver Olha lá Eu até falei da gente ir lá e ajudar a empurrar Mas não vai adiantar Não Olha lá Vocês conseguem ver A neve está no tornozelo Um pouquinho para cima da canela Tornozelo Tornozelo embaixo da canela, né? Olha que tenso, mano Ali a gente vai precisar de uma pá E cavucar isso daqui, mãe Para conseguir sair daqui Vamos aguardar Hoje a gente vai ficar aqui Amanhã a gente vai ficar aqui Vamos ver daqui a três dias Como estará Não adianta sofrer por antecipação Não, né, mãe? Não A gente teve a brilhante ideia A gente não Dona Noelmit ali De fazer marshmallow Enquanto está nevando Como não dá para fazer uma fogueira Porque a neve vai apagar A gente trouxe nosso fogareiro para cá E vamos fazer marshmallow aqui, ó Com galho da árvore Porque aqui eu sou casada com a Fernanda das Mãe Então se estivesse aqui O tema é bruto E aí vamos fazer então nosso marshmallow Uuuuuh Quem falou que não ia ter marshmallow aqui no Chiwaiya? E aí E aí Se inscreva. 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 no canal. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Eu acho Porque tá duro já, né? Congelou? É uma pedra de gelo isso aqui Eita, nós Eita, nós Eu não sou boa no fatão, não Acho que a gente tinha que botar o chapéuzinho do mundo e elas aí nele O boné? Chapéuzinho, não tem chapéuzinho? Ah, não tem, vou lá pegar o chapéuzinho E assim ficou o nosso boneco cabeçudo E tronco, Donai Porque o tronco acho que o maior que é a base ali, ó Olha essa coisinha, ó lá Ó Com olhos de óleo Nariz de tampa de Coca-Cola Boca de galho E botões de marshmallow Olha só E depois do nosso bonecão de neve A fome bateu A fome bateu Não, já são 3h40 da tarde 3h52 da verdade Achei que fosse mais tarde Que o Tico já tá doido aqui esperando o papazinho dele E agora é hora de comer Meu amor, tá ficando expert em fazer as carnes agora No forno, né amor? Nossa, a gente nunca tinha usado tanto esse venax Enquanto a gente tá usando aqui, né amor? É porque a peça da carne Ela é mais barata inteira E como a gente aí tá deixando a geladeira desligada ainda Por conta da energia, né? Que é pouca Solar e tal A gente não tem que ficar procurando tomada Então eu pego o aço inteiro no forno Porque daí demora mais dias pra gente poder comer, né? Nossa Hoje eu refritei ela na panela Ontem eu acer e hoje eu fritei Então agora é hora de almoçar Já paramos de brincar na neve Fernandinha já tá aqui Já ligamos o aquecedor Tá bombando o aquecedor Porque lá fora tava frio, né? Então já pode ver que já regaçamos as luzes aqui Para de esquentar o corpite um pouquinho Porque fora o quê? A gente ficou lá fora quantas horas? Umas quatro, cinco horas Que a gente fez boneco de neve A gente fez o marshmallow A gente dançou Enfim Só que chegou a hora da labuta, né? A gente tá aqui morando Não dá pra viver Não dá pra viver Então chegou a hora da gente trabalhar Então Fernandinha já foi pro posto dela lá Porque ela fica lá com as perninhas esticadas E eu fico aqui No computador Porque lá em cima é muito ruim de usar o computador Então agora é a hora de trabalhar Vamos fazer o quê, né? Vamos trabalhar aí, viu? Valeu? Valeu Daqui a pouco a gente se fala Qual que é a colchão aí? Ah, desculpa Achei que você ia pegar outra coisa Quer alguma coisa? Não Não? Não, de boa Vou pegar só água aqui Libera a internet aí pra mim? Pode pedir É nóis, isso já foi Foi? Não chegou a minha aqui não Foi Ah Aê Eu vou Beleza Eu tô de fone, tá? Qualquer coisa me dá uma cutucada aqui De beleza não, não, não Não, não Vou pegar a caneta e... Ah, tá aqui Tem que fazer tal de inglês e depois... Ah, verdade Acaba de fazer o que eu tô fazendo aqui Tá Aí quando for lá pra umas sete horas da noite Eu... Beleza É que abriu aqui Já faça aula, né? Calma Prontinho Já... Tá noite, né amor? Depois de brincar na neve, comer, enfim, chegou a hora de dormir Ai, tá quentinho aqui, mas tá só por causa da neve lá fora, dá um frio Porque é mais frio, né? Porque fica o gelo embaixo, né? A neve embaixo do carro e em cima, então acaba gelando mais, né? E é, e acho que por mais que tá em cima, a gente tirou bastante, mas eu acho que aqui Tá muito frio, porque no camping, né? Se fosse lá na cidade, eu acho que estaria mais quente, mas aqui é mais frio do que lá Mas aqui o silêncio compensa o frio, então eu prefiro ficar com o silêncio e ganhar O frio de quebra Aqui é um silêncio e uma paz E olha só, já montamos a nossa cama, não sei se todo mundo já viu, mas a nossa cama Ela tem uma extensão, então a gente puxa até aqui em cima da mesa Depois qualquer coisa a gente grava um vídeo mostrando como que a gente arma a cama Deixa aí nos comentários Os comentários aí se vocês querem, né? Isso, então a gente puxa, põe o pezinho, tá aqui A gente dorme assim agora, o Tico tá mandando ver ali na raçãozinha dele Né, filha? E agora a gente desenvolveu uma técnica pra nossa televisão A galera falou, vocês não tem televisão no motorhome? Como que a gente fazia antes, amor? A gente tem o tablet Só que, Antônio, ele demora muito tempo pra carregar E aí o sol aqui no Shuaia não ajuda muito Ele demora em torno de umas 5 horas pra carregar Então quando a gente tá em outros lugares, vai ficar muito tempo, eu ponho ele pra carregar Agora é isso daqui, ó, deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês Isso daqui é um tripé Que era da nossa antiga GoPro Então o que que eu fiz? Eu fui e adaptei, porque aqui veio um suportezinho da GoPro Aí eu tirei ele, suportezinho, adaptei esse tripé Esse... como que chama isso daqui? Ah, negócio que segura o celular Ah, esse negocinho que segura o celular Aí eu abro ele aqui, ó Porque ele é pequenininho assim, né? Aí eu abro esse pó de selfie E encaixa lá embaixo das roupas Isso aqui, ó Aí eu ponho a televisãozinho, o celular aqui Porque a gente já tinha baixado os Netflix Porque o celular carrega muito mais rápido, né? Aí... Aí, peraí Aqui Opa, opa Só porque tá demonstrando Só porque tá demonstrando, né, palhaçada? Era pra ser fácil Era pra ser fácil Já tava arrumadinho Já tava arrumadinho Aqui Como que eu tinha arrumado, mano? Tem que pôr o peso em cima ali no cantinho Ah, eu tirei os pesos daqui O peso das roupas que segura Aí, agora aqui Eu venho aqui Coloca a série Deita um pouquinho aqui pra cá, ó A gente deita aí, deita aí pra mostrar Aqui Já que eu não tô aí em cima Aqui, que belezita E a gente assiste ali, gente De buenas, olha só De buenas Não congela mais na mão Porque antes eu segurava o celular desse jeito aqui, ó Aí, o que que acontecia? Eu que ficava aqui segurando Aí, a Fernanda Todo mundo aqui embaixo A Fernanda, o Tobi, eu Só que a minha mão aqui, assim, ó O que que acontecia? Chegava uma hora que eu não tava sentindo meus dedos Eles começavam a congelar O celular caía Falei, mas tá dormindo ou não? Os dedos que tá congelando E aí, depois, quando eu desligava o celular Eu apunho nela Ela obrigava Porque ficava muito gelado Muito gelado mesmo E aí, se eu fizer assim, ó Eu não seguro o celular Porque eu não seguro a legenda E não dá pra ver o filme É, e não dá pra ver a legenda Mas, então, é isso Chegou a hora, então Da gente assistir nosso filminho Ai Vamos descansar, né, amor? Vamos descansar E nos despedir deste vídeo E a gente se vê na nossa próxima aventura É, boa noite, gente Até mais Tchau!